Pessoal, boa tarde. Os atletas que ficaram de quinto a décimo sexto, Mariana está entregando os troféus referente à premiação. Pessoal, nós vamos fazer o início aqui do encerramento do nosso torneio. Nós estamos começando os trabalhos de encerramento, para que a gente possa passar para todos que aqui estão assistindo tudo o que aconteceu. Nesse momento, eu vou chamar o nosso presidente da ABB, o senhor Félix Pinto, que é o responsável pelo recinto, para que ele possa dar uma palavra a todos aqui. Pessoal, boa tarde a todos. A participação de cada atleta aqui nesse evento. Ao mesmo tempo, parabenizar o Manel da Federação de Sinucos, com o Olival, com o Júnior, com o Beto, pela realização brilhante desse evento. Momentos muito bons aqui, muito agradáveis, e um respeito muito grande entre esses atletas. Então, todos nós estamos de parabéns. Que venha em 2025 mais um evento aqui. A boa conta sempre com a ABB. Um abraço a todos. Um bom retorno. Vocês estão vendo que o presidente da ABB está convidando para 2025. Isso é uma boa notícia. Meu presidente de honra, aquele que leva o nome do troféu de campeão do Maranhão Open, não pôde estar presente por um motivo muito justificável, dos 103 anos de lançamento do livro do pai dele, o senhor Olival Bogeia. E não teve a oportunidade de falar, mas a gente vai passar a palavra para o nosso presidente de honra e nosso vice-presidente. Vice-presidente não, que ele é o presidente da Federação e eu estou aqui só em figuração. Olival Bogeia. Obrigado, Manoel. Infelizmente, a coincidência dos eventos não permitiu que eu estivesse aqui no dia dessa homenagem e abertura do campeonato em homenagem que foi prestada a mim. Mas agradeço ao Manoel pelo reconhecimento. É um reconhecimento que me deixa muito honrado. E a gente sabe todo o trabalho que foi feito aqui no Maranhão, pela Sinuca Maranhense, desde 2011, quando nós iniciamos o mandato de presidente da Federação Maranhense de Sinuca. E esse trabalho está tendo continuidade com a gestão do Manoel, que já realizou dois grandes eventos ano passado e este ano. E, com certeza, como disse o Félix, que vem em 2025 para termos mais um grande evento de Sinuca, que é no Maranhão. O Maranhão hoje é uma referência da Sinuca brasileira. E a gente fica muito feliz por isso e satisfeito e gratificados por ver esses resultados. E, sobre o evento, eu queria também agradecer a presença de todos os atletas que vieram de longe para participar. O Maranhão é tão longe, né? Mas as pessoas vêm mesmo participar, porque sabem da organização, sabem do trabalho, da dedicação de todos que fazem essa Sinuca. Então, muito obrigado pela presença de todos. E parabéns aos finalistas, ao Bebeto, que fez uma grande semifinal com o Fabinho. Todos dois de parabéns. E vamos ver agora a grande final entre o Igor e o Bebeto. E parabéns também ao Carioca, que se tornou campeão sênior, mais 70. Parcipei também como convidado, né? Eu não tenho 70 ainda, mas convidei como convidado. Parabéns ao Jesus, vice-campeão. Enfim, gente, todo mundo aqui está de parabéns por esse grande evento. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado a todos. E que a gente tenha uma grande final. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Pessoal, nós vamos começar entregando a premiação de quarto lugar do torneio para o senhor Gerson Guzzo, representando aqui o Rafinha, filho dele. Eu chamo para entregar essa premiação o senhor Jesus, do Ceará, presidente da federação do Ceará, para fazer a entrega do quarto colocado sênior para o senhor Gerson Guzzo, em nome do filho dele, Rafinha. Ih, Paulo, pedávio. Os homens aqui entregando troféu, pedávio. É para ali, ó. Para ali, ó. Para ali. Ali é que está a televisão. Ali é que está bom. Eu convido agora... Quem é, Mariana, que vai entregar? O senhor William César para fazer a entrega do terceiro lugar para o atleta que não está muito acostumado a receber o troféu de terceiro lugar. Isso aqui é do Master, Jesus. A gente vai chegar no senho ainda. Ele está recebendo pelo Rafinha. Eu convido agora o William para entregar o troféu de terceiro lugar no segundo Maranhão Open para o Fabinho. Ele fez o troféu, ele está entregando, né, William? Obrigado por tudo, William. Aproveitar e agradecer que ele foi colaborador aqui do evento. Agradecer o evento aí para todo mundo. E eu queria deixar esse troféu como uma lembrança para você. Obrigado. Não é o primeiro lugar, é o terceiro, mas na próxima, se eu ganhar, eu prometo que vai ser seu também. Maravilha, maravilha. Valeu, Rafinha. Sempre um gêntimo. Rafinha, obrigado por estar aqui no Maranhão Open. Seguindo, nós vamos convidar o senhor Lorival Bogeia para entregar o troféu de vice-campeão senho ao senhor Jesus. Não poderia ser diferente. Leva o nome dele. O troféu de campeão 70 a mais é o troféu Félix Pinto, que nós nominamos daqui para frente. Carioca, receba da mão do presidente da ABB e que leva o nome do troféu Félix Pinto, troféu de campeão sênior do segundo Maranhão Open de Sinuca. Evidentemente, gente, que o troféu de campeão, vice-campeão e de maior tacada, nós vamos só entregar depois que acabar a final aqui. Nós vamos já preparar as mesmas. e eu gostaria só de dar aqui algumas palavras de agradecimento. Tira, tira, tira. Tocou, tira, tira. Tira. o Félix Pinto também. O Félix Pinto também. O Félix Pinto também. Só para finalizar aqui com vocês, queria dizer aqui algumas palavras. Nós estamos chegando aqui agora ao final do 2º Maranhão Open de Sinuca, com a sensação de que a nossa missão foi cumprida e que temos vivido dias de competição, amizade e, sobretudo, paixão por esse esporte, que tanto nos encanta, Lorival. Foram momentos intensos e de grande talento, onde os atletas mostraram suas habilidades e trouxeram muita emoção para todos nós. Eu gostaria de iniciar aqui os meus agradecimentos aos patrocinadores, na pessoa do meu amigo William César, que, sem o apoio fundamental de cada um de vocês, esse evento não teria o mesmo brilho e magnitude. A confiança que depositaram em nosso projeto fez com que o Maranhão Open pudesse crescer ainda mais em sua 2ª edição. Em nome de todos os atletas, equipes e amantes do Snooker, o nosso muito obrigado. Eu não posso aqui deixar de enaltecer o presidente da ABB, o senhor Félix Pinto, cuja visão e incentivo foram cruciais para a realização desse evento. Sua liderança e apoio incondicional, olha que o Félix deu esse salão para a gente, com 15 dias de antecedência. Nos ajudaram a consolidar o Maranhão Open como uma das principais competições de sinuca do Brasil. O senhor é um grande parceiro e temos muito, mas muito orgulho de contar com a sua presença e participação ativa. Prometo não me emocionar a partir de agora. Eu quero aqui também destacar e agradecer cada membro da equipe da organização. Cada um. O Fabrício, o Wesley, que aqui trabalha na ABB, que é um leão incansável. O Rogério Corrêa, o Tiago, filho do Júnior, o Valnei. Para quem, nesse momento agora, gente, eu peço realmente uma salva de palmas, porque eles merecem todo o trabalho. A equipe da ABB que limpou o salão e fez tudo. Foram incansáveis com esforço para garantir que tudo saísse perfeito. Algum erro aqui, outro ali, mas sempre buscando acertar. Agradecer ao pessoal do restaurante que também nos atendeu. desde a preparação da nossa arena aqui, tá certo? Da estrutura, até os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Parece que não fazem, mas fazem. Tá certo? Vocês foram, gente, essenciais, essenciais para que esse torneio fosse um sucesso. O trabalho em equipe de vocês é admirável e deve ser celebrado. E representando o agradecimento aqui agora a todos os árbitros. Quero aqui destacar o meu amigo e parceiro incansável, o Laurentino, que é uma grande inspiração para todos nós. Muito, mas muito, 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 muito obrigado. Por fim, agora, com os meus agradecimentos pessoais, eu não poderia deixar de deixar destacado sozinho ele, ele, sozinho. Ele que é o quinto, o quinto do mundo, como ele se autodenomina. Júnior, Júnior Cariota, você é especial. Você, tá certo? Pelo empenho e dedicação desses meses todos, até aqui, sem você, meu amigo, eu não teria conseguido. Você foi um leão e eu peço realmente uma salva de palmas para você. Por fim, agradeço de coração a todos os atletas de todo o Brasil que vieram prestigiar e competir no Maranhão Open. Vocês, amigos, são a verdadeira alma desse evento. Foi um privilégio acompanhar cada partida e ver o alto nível de competição que abrilhantou ainda mais essa edição. Gostaria, nesse momento, também, de agradecer a Dilson, que sempre está com a gente na montagem das mesas, fazendo um trabalho impecável. Por fim, gostaria de convidar todos vocês, desde já, para a terceira edição do Maranhão Open de Sinuca. Eu tenho certeza que será ainda mais grandiosa e contamos novamente com a presença de todos vocês para fazer nesse evento uma tradição no calendário nacional de Sinuca. Muito obrigado e até o próximo ano. Senhores, com os microfones na mão, não poderia deixar de agradecer àqueles que levam daqui para o mundo inteiro as imagens, as palavras, as vibrações. Múcio, você está no coração de todos nós. Pablo, obrigado mais uma vez. Gilson, vem você também, está certo? Muito obrigado. Muito obrigado a todos aqueles que retransmitiram, ao Pizzapava, enfim, a Pininim, todos aqueles que estavam aqui, a Dilson Bichão, todos que realmente nos ajudaram. Gente, muito obrigado. Nós vamos passar agora o ferro aqui para fazer a grande final. 15 minutos aqui rapidinho e começa a final. Tchau.